A Ucrânia comemora 32 anos de independência. Com a luta contínua contra a invasão russa, este dia é mais uma forma de mostrar a unidade nacional. Ganhar a guerra foi a tónica do discurso do presidente Volodymyr Zelensky durante a cerimónia oficial na Praça de Santa Sofia, no centro de Kiev. Tal como no ano passado, foi organizada na rua Krasatik, no centro da capital ucraniana, uma exposição de armamento russo destruído. A Praça da Independência acolheu um memorial patriótico em homenagem aos que perderam a vida protegendo a Ucrânia da agressão.